Salve seus filhotes de cruz credo! Sabe o que eu tenho que fazer? Tudo bom com vocês, rapaziada? Estamos aqui pra mais um vídeo de terror. Vocês estavam comentando aí, faz o jogo do gato! Faz o jogo lá daquele gato lá, e que merda de gato é esse? Eu fui pesquisar, e aí achei, ói. The Travis Rear! O jogo lá do Cartoon Cat de um gato. É o Frajola aí da Deep Webber. Eu só digo uma coisa, agora o Piu Piu se lascou. Porque esse Frajola aí, parece que não é de brincadeira não, tá ligado, véi? Eu vou comer tudo! Se você é novo aqui no canal, já deixa o like, beleza? Se inscreve no canal, véi? Deixa o like aí que é muito importante, beleza? Se você não deixar o like, amanhã você vai acordar morto. Então vamos jogar aqui, véi. Vamos no new game, vamos ver o que é essa bagaça. Aí, eu tentei uns negócios aí, it's a long, não adianta, meu amigo. Eu não sei ler inglês, aí, ó. You are a home, very strong, from mad. Não vai, meu amigo, não vai. Bora, nós aprenda na marra. Aqui, nós aprenda na marra o negócio. Nós zero é na marra. Ou também não, né? É poucos os jogos que eu zero aqui, viu? Começou aqui, véi, começou aqui. Vamos lá, tem uma lan... Que cadeira mole do cão. É, vai, vai, é xixi. Só encostar, a cadeira voa, véi. Agora eu vi, viu? Não tem física não, essa porcaria aqui, é, véi? Ó, a lanterna, como é que pega? Pega a lanterna boa. Liga a lanterna no F. Beleza. É de prestes todo jogo, assim, ter uma lanterna. Todo jogo de terror tem uma lanterna. Ali tem um casal. Deixa eu desligar aqui, pô, véi, a cara desses infelizes aqui. É, isso é um moleque, uma moleca, né? Ali, um gatinho. Ó, o gatinho, ó. Aquele gatinho ali é normal. Não é o do ruim, não. O pretão lá. Vamos lá, vamos lá. Tem uns quadros aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. É uma igreja, beleza. Ó, o violão. Ó, tem uma viola, véi. Tocou uma viola aqui, véi. Vamos pegar. Ó, vamos pegar, véi, bicha. Olha, olha lá. Eita, abaixou o ruim aqui, véi. O que é isso aqui? Câmera? É câmera ali? Tá, eu peguei um monte de caixinha aqui. Eu não sei lá quem fizeram aquilo. Deixa eu ver que eu peguei. Tem alguém aí fora? Escuro do cama lá fora. Vou nada ficar perto de janela. Tu é doido. Cair fora. Vamos lá. Pra cá tem o quê? Camona aí. A cama tá meio abogunçada, hein? Fizeram coisas aí. Fizeram coisas na cama, hein? O que é isso aqui? Uma pilha? É, parece que é uma pilha. Como é que abre o inventório aqui? O inventário, mano? Como é que abre aqui? Vou apertar os botões tudo aqui. O que é isso? Porra, mano. Um isqueiro, véi. Que legal, véi. Peguei um isqueiro aqui. Porra, top, véi. E esse coelho? Olha, véi. E aí, coelhinho. Beleza, mano? Tudo suado. Vixe, vixe, vixe. O que é isso? O negócio não tem física, não. Essa porra é a pessoa encosta. Os negócios ficam tudo se tremendo. Como é que pode, véi? É o coelhão, véi. Olha que coelho. Vixe, pulou. Olha, o bicho pula. Eita, cara. Meu irmão. Que jogo dode é esse? O que é isso aqui? Ah, acho que isso que é uma câmera, né? Peguei outra coisa. Eu queria saber como é que abre o inventário, pô. Peraí, travou. Travou o jogo, galera. Beleza, valeu. Aí, voltou, voltou. Jogo bugado da porra, pô. Ó, cê tem a câmera. Beleza. Tirar uma foto aqui. Ah, tá. Tab é o inventário. Aqui, ó. Tem um diáriozão aqui. Tem um... Tem um... É um negócio aí. Eu não sei o que é isso aqui. Tem aqui uma Duracell. E beleza, beleza. Eu quero saber. Vamos lá, vamos lá. Abre aí. Boa. Mais uma porta aqui, abre. Beleza. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o banheiro. É isso, velho. Foi só uma música aí dos anos... Dos anos 6.000 a.C. Que música é essa, mano? Uma mesa aqui. Que é isso? Que é esse negócio aqui? Tava brincando do jogo do copo. É porcaria essa aqui. Ah, é umas velas, mano. Acenda aí as velas. Vou acender tudo. Tô nem aí. Acendi, beleza. Oxente, a casa ficou escura, foi. A casa ficou escura, velho. Depois que eu acendi as velas. Pra cá tem o quê? Mais uma vela. É isso? É sim. Vela automática, viu? Vela H. Isso que eu não tô... Eu não peguei o isqueiro pra acender. Ela acendeu sozinha. Geladeira aqui. Fogão. Deixa eu ver se é Electrolux. Será que é Electrolux? Olha o que eu tô querendo ver. Se o fogão é Electrolux. Tem um jogo pra ser zerado. Aê, cadeira. As cadeiras tudo mole, velho. Tem um jogo pra ser zerado e eu tô vendo se o fogão é Electrolux. Que miséria isso aqui. Vai pra lá. As cadeiras tudo atrás de mim, velho. Pera isso aqui. Liguei a TV. Tem o que ir na TV. É um país da Europa. Oxente. Dei uma foto. Tirei uma foto da TV e um cara pediu ajuda aí. Quem é? Quem é que tá querendo ajuda? Tab. Beleza. Acho que tinha que colocar a bateria ali na câmera. Beleza. Abre aqui. Tá fechado. Ó, abriu essa porta aqui, velho. Pega a lanterna. Ó lá o gato lá. Sai pra jola. Ó pra jola, mano. Sai pra jola. Sai, sai, sai. Oxi. Peraí, peraí. Não, velho. E assim, mata do nada. Não, vai te arrombar. Não, não, não. Morri já, foi. Morri, galera. Beleza. Show, show. Beleza, morri. E do nada, filho da desgraça. Dá uma raiva, mano. Pega aí a lanterna de novo. Pelo menos parou essa miséria dessa música enjoada aí. Eu tô ligado que eu fui lá na TV e tirei uma foto, mano. E aí, aconteceu umas paradas estranhas. Eu vou lá de novo. Ih, mano, ó. Ó o meu reflexo. Cês tão vendo lá? Tão vendo o meu reflexo, velho? Sim, esse sou eu aí. Beleza. Foi aqui, ó. Eu desliguei. Eu liguei a TV e tirei uma foto. Aí, ó. Liga a luz. Liga a lanterna, mano. Aí, pô. Boa, boa. E agora faz o quê? Aqui, abre. Quem é? Quem é que tá com ideia aí? Tá com vontade de cagar aí? Tá com vontade de cagar aí, caralho? O cara tá com dor de barriga, tá gritando aí, tá pedindo ajuda. Quem tá pedindo papel aí, amigo? Gritou um cara ali, velho. Será que abre aqui? Tá trancado, tá trancado. Tem que fazer o quê aqui agora, mano? Tô perdidaço. Não sei que miséria eu tenho que fazer. Abre aí. E eu tentando atravessar a desgraça de vidro, ó. Pega aqui um remédio. Que isso? Liga lá, liga lá, liga. Com a peste da vela, liga. Puxa, eu preciso de um isqueiro. Que isso, mano? Que isso, velho? Será que foi o gato que matou alguém? Cadê ele? Abre essa... Eu fechei a peste da porta aqui. Abre aí. Cadê o gato? Olha a foto. Que isso, mano? Peguei uma foto ali e o cara se assustou, velho. Oxe. Que isso? Pera, pera, pera. Vou morrer, velho. Pega remédio, remédio, remédio. Toma remédio. Boa. Ué, eu olhei a foto e o cara começou a morrer quando viu a foto. Que foi... Era a foto da ex, era com outro cara. Só pode ser. Tá, pera que eles... Cabronca aquilo ali. Tem um negócio lá fora, velho. Uma nave espacial, velho. Uma nave intertemplenária. Olha, e começou aquilo de novo, mano. Desce lá, desce lá, desce lá. Vamos lá, vamos lá. Será que tem como pegar o isqueiro aqui, velho? Pera aí. Olha a câmera noturna, velho. Que top, velho. Isso aqui eu não sabia, não. Abre aí. Que isso, velho? O que? Aí morri, velho. Pera aí, morri. Oxe, velho. Tá meio estranho esse jogo, velho. Que porra do disso do cão. Ah, rapaz, eu vim aqui duas vezes e não vi, mas eu sou cego mesmo. Aqui tá cheio de remédio. Eu vou pegar que vai precisar, né? Que eu tô morrendo toda hora. Vou dar uma cagada aqui. Eu tô brincando. Vou cagar, não. Vamos zerar essa bexiga, velho. Ó, o cara chega aqui, liga a lanterna. Ou, liga a televisão, lanterna não. Aí, tira uma foto. Boa. Aí, ó. What? It's a hill? What the hell? Aí acontece alguma coisa, velho. Só que eu não sei o que é. A casa fica... É o que, velho? É o que? Abre aí. Então, ó, estão matando esse cara, velho. Eu tenho que descobrir onde é que esse cara tá pra salvar ele. Será que é lá fora? Tem como passar aí, velho? Não. Ó lá. Tem alguma peste lá fora. É um carro, velho. Será que eu tenho que sair de carro? Deve ser isso, hein? Eu devo ter... Vou ligar essas velhas aqui. Eu acho que é pra eu achar uma chave e aí eu sair de carro, velho. Acho que é isso, hein? Ó uma foto. Ah, a foto que eu tirei. Tá bela foto que eu tirei, velho. Saiu bem definido. Top. Tem como abrir aí agora? Ah, rapaz. Aqui, ó. Abri. Beleza. Quem é que tá gemendo aí? Era alguém gemendo aqui fora, velho. A casinha do cachorro. Chulinho? Não, chulinho não tá aí, não. E aqui? Viu, tá... Oita, cara, velho. E aí, transestinga aqui, velho, galera. Que é isso? Cair nos raiosão, velho. Olha isso, velho. Tem nada aqui. Eu vou arrodear por aqui, ó. Depois ver o que é que tem lá no fundo. E tomar co... Olha lá, olha lá. Que cabra no que é aquilo, velho? Que satanás é aquilo ali? Era aquele cara que tava... Pera aí, amiga. É você que tava... Cara tá com revólver, Dodi. Pera aí, velho. Solta isso aí, velho. Vai me atirir aí. Capete. Você tá... Acho que eu tô falando com ele aqui. Pronto. Falei com ele. Oh, rapaz. O que é aquilo, velho? Eu tô tendo um diálogo com o cara aqui. Só sei que tem uma desgraça do negócio ali. O que é aquilo, mano? Olha lá, olha lá. Tá vendo lá, tá vendo lá? Tá na cabeça de um pombo, Dodi? Que miséria é aquilo? Ei, me explica aí, amigo. O que é aquilo ali? Olha aí, o cara tá doido, velho. Tá maconhado e drogada. Olha lá. Começou uma catcine. O que é isso? Acabou? Acabou, galera? É isso, jogo? Valeu, fui embora. Palmas pro criador. Que jogo top do caramba, hein? Eu fiz o que no jogo? Não fiz nada e zerei, foi? Valeu, palmas, palmas. Deixa o like aí, deixa o like. Caramba, eu zerei o jogo, velho. Do nada. Eu não entendi, mano. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado, mano. Foi mais fácil do que eu imaginei, velho. Espero que vocês tenham gostado, velho. Se gostou, já sabe, velho. Deixa o likeão, se inscreve no canal aí. E até a próxima, hein? Que jogo... Não entendi. Foi nada, mano. Não entendi. Foi nada. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Obrigado.